Pedro, Pedro, tu me amas O garralo canta porque tu choras Pedro, Pedro, será que eu menti? Eu não te disse, eu não te disse, eu não te disse Tu irias me abandonar Sem mim nada podes fazer Sem mim nada podes fazer Da cruz Eu sinto a sua angústia Sua miséria Sua dor Eu te amo Porque tu choras Pedro, Pedro, tu me amas O garralo canta porque tu choras Pedro, Pedro, será que eu menti? Eu não te disse, eu não te disse, eu não te disse Tu irias me abandonar Sem mim nada podes fazer Sem mim nada podes fazer Sem mim nada podes fazer Pedro, Pedro, tu me amas O garralo canta porque tu choras Mas... and do o o o o ai Agora... e do o ou ao ao ao